Eu estou aqui muito grande para o Renan de Edad. Eu tenho um aprecio muito grande para o Renan de Edad. Eu sou o meu pai de MEP, o meu pai de Betico, o meu pai de Nel. Eu tenho que fazer uma lágrima de um ovo. E eu não sei se eu não me ensinar com o MEP, para o que o MEP ainda tem água. E cada um de gente grande tem um recado de que o MEP está, para o que o MEP ainda tem água. E de que modo? Cito nos para tomar nota também, que tem uma quantidade de jovens também, sobre a injeção de juventude no partido, para o que pode garantir a continuidade do partido. Para o que você pode ver na sala, que impressão você tem de dar? Impressão de juventude? Eu desejo grande tempo para cada juventude, menos de 30 anos, para o que o MEP ocorre o MEP não deve ter? Para o que o MEP não deve ter? Para o que você pode ter? Para o que você pode ter? Então, atualmente, no último ano, MEP pode ter. Para mim um partido. É só a realidade, e ele não se vê política. Ele não se vê. O que eu quero dizer é que o MAP é ajudar a nos moverem que o MAP é muito jovem, mas a gente precisa de pouca. E pouca falta para nos juntar e não nos juntar para que o MAP tenha o futuro de MAP, o destino de MAP e o futuro de MAP com a juventude de Kutawaro, a doutrina de MAP. O partido, no momento, nós estamos vendo um governo com um projeto grande. O governo atual é um projeto grande. Mas o bandido também nós estamos vendo um país que está agora aqui com um deve mais grande. Você quer com a acção aqui? Tem uma reação do povo para formar com o povo que está agora aqui com o deve? Mirando o deve de 5 bilhões que eu quero criar, supostamente, para ajudar o povo. A mim não me reação. Nenhum momento, nós não temos que ter bebê. Nenhum momento, nós não fizemos placa para ajudar o povo. Que me manego não permitisse. Que me ringa milhões para baixar água e corrente. Que te bebe o custo de vida, para balançar a roupa. Nenhum momento, não fizemos. E a gente vai fazer isso de uma maneira sujeira para ajudar a conviver a placa. A mim não me lembra que há muitos anos em casa. Quem sabe que há placa é aqui. Não vai depois. Agora, nós temos milhas de famílias em trabalho. O que é isso aí que nós temos de um bilhão de deba. O que ainda é isso aí que não vai pagar deba não. A parte aí está muito delicada para o nosso papo DJ, mas é uma coisa séria que o político ou o governador não está fazendo atualmente. Obrigado, Gito.